Olá pessoal, sou o Flávio da Jardim Arte. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o Fico Berjamina. Uma árvore muito bonita, mas com alguns problemas. O maior problema dela é o sistema radicular dela, as raízes. É um crescimento muito agressivo e elas podem ir muito longe e acabar incomodando no futuro. Então aqui como a gente pode ver, o sistema de raízes dela, bem superficial. A gente consegue ver muitas raízes aqui. E nós vamos seguindo ela, para ver onde ela chegou. Então ela passou aqui para esse gramado. Ela desceu esse gramadão todo aqui. Aqui a gente consegue ver mais um pouco onde ela desceu. Então, em duas raízes, é bem grande. E vamos seguindo, vamos seguindo onde que elas foram. Nesse ponto aqui a gente encontra mais um pedaço dela. Aqui ela não pegou a tubulação que tem aqui. E ela fez o quê? Ela passou para o baixo do calçamento. Atravessou o calçamento. Chegando até do outro lado. Aqui do outro lado ela atravessou um gramado. Atravessou um muro. E ela chegou do outro lado, na casa do vizinho. É onde ela incomodou com a tubulação de esgoto vizinho. Então, sempre que plantar uma ave, pense no local, a planta adequada, para um tempo e um futuro desse tipo. Beleza? Valeu! Ok, bem que então. E aí